No livro de Gênesis, no capítulo 18, no verso 14, diz da seguinte maneira Amado irmão e amada irmã, preste bem atenção nesta palavra de Deus para a sua vida. Para Deus, nada é impossível. Existem situações, e aqui nós estamos tratando de uma situação onde, aos olhos humanos, para Sara e Abraão terem filhos, era basicamente impossível. E Deus chega para Abraão e diz, Abraão, há porventura alguma coisa difícil, impossível para mim? Por este tempo determinado, eu voltarei a ti, e Sara, a tua mulher, terá um filho. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida, nesse instante. Você que chegou aqui neste vídeo por alguma razão, e melhor dizendo, por um propósito de Deus. Certamente, em alguma área da sua vida, você pode considerar uma situação impossível e difícil, e talvez até possa ser, mas para você. Porque para Deus, ainda que alguém possa dizer que não, o sim de Deus vale mais. Todas as coisas que parecem impossíveis, para Deus, tudo é possível. E Deus me usa nesse instante, olhando nos seus olhos, para dizer para você que Ele pode fazer por você. Que ainda que a medicina diga que é impossível, para Deus é possível. Ainda que alguém disse para você que não tem mais jeito, que chegou o fim, que está tudo acabado, que é irreversível, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há causa perdida nas mãos de Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele, porque em suas mãos tem todo o poder. Ele convence corações, Ele determina estações, Ele muda diagnóstico, Ele até ressuscita mortos. Por isso, ainda que algo na sua vida, ou em determinada área da sua vida, esteja tido como morto, como findado, Deus é poderoso para ressuscitar e trazer um novo tempo na sua vida. Eu tenho certeza que esta palavra está sendo uma resposta de Deus para você, uma direção do Espírito para o teu coração. Por isso, não perca as suas esperanças. Creia que Deus pode fazer e que Ele vai fazer, ainda que tudo e todos digam que é impossível. Bom dia com Deus para você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí, clique no sininho. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida e eu quero orar por você agora. Clica no joinha, deixa o teu pedido de oração e o teu comentário. E no final deste vídeo, compartilhe no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Vamos ao nosso momento de oração. Santo e poderoso Deus que faz coisas insondáveis e poderosas. Eu quero orar nesse instante por este homem, por esta mulher, por esta pessoa, Deus, que está agora orando comigo. Quem sabe as causas, os propósitos. Meu Deus, quem sabe esta pessoa está desacreditada, sem esperança, sem confiança e sem fé. Mas a verdade é que a tua palavra nos assegura, ó Pai, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Não há nada perdido nas mãos do Senhor. O Senhor pode restaurar este casamento. O Senhor pode restaurar esta família. O Senhor pode curar esta enfermidade. O Senhor pode levantar este paralítico. O Senhor pode dar vista ao cego. O Senhor pode até mesmo ressuscitar os mortos. Porque tu és poderoso. E o Senhor disse para Abraão. Há alguma coisa difícil, impossível para mim. E o Senhor liberou uma promessa para Abraão. A este tempo tu abraçarás um filho. Sara, tua mulher, dará a luz. Deus, ó Deus, ainda que nós estejamos diante de todos os progrinósticos, os pessimismo. Ó Deus, o Senhor é poderoso para entrar no cenário e mudar a história. Meu Deus, entra com provisão. Abraão, quebranta corações, muda pensamentos. Meu Deus, joga por terra todo o mal. Joga por terra toda a tristeza, desânimo e desesperança. E faz este homem, esta mulher, acreditar que tu és poderoso. E pode fazer. O Senhor falou com Abraão. E mais ainda, fez por Abraão. Ainda que o Senhor não responda a esta mulher, este homem, que o Senhor venha fazer. E mostrar a tua glória e o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Preste atenção. Compartilhe esta oração, este vídeo. No status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Compartilhe com no mínimo 12 pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E que Deus em Cristo te abençoe. Não perca a oração de amanhã. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até lá.